Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho, esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a minha saída das lives do Quai sobre o fim das lives do Quai para mim se você está entrando aí nesse vídeo por causa do clickbait que disse que era o fim das lives do Quai fique aí que vai que seja também, né? e assim estou com a gargantinha meio ruinzinha, mas eu quis fazer esse vídeo assim também, né? aproveitei esse momento, porque ele não é um vídeo feliz, mas também não é um vídeo triste, tá? é um vídeo que eu já queria fazer faz tempo e eu estava enrolando ali porque eu pensei será? Será que é isso mesmo? será que é o melhor? Será que não é? então assim, eu estava com essa dúvida na minha cabeça mas no fundo eu sei o que eu quero e eu sabia que era o melhor também pra mim e pra tudo que eu vou construir daqui pra frente eu acho que eu vou chorar, é algo enfim, vamos lá o pessoal vai achar o pessoal que é meu, vai achar que eu estou zoando, mas eu estou emocionado mesmo assim, do fim do ano pra cá faz mais de um ano e pouco que eu trabalho com a plataforma Quai, né? que eu gravo vídeos pra lá que eu faço lives pra lá e nesse um ano eu consegui muita coisa eu consegui viver da internet, né? viver disso e isso me deixa muito feliz, né? eu conquistei muitas coisas também mas do fim do ano passado pra cá a plataforma foi tirando os benefícios que a gente tem como streamer foi tirando os benefícios que a gente tem como criador de conteúdo e aos poucos ela foi piorando junto com a plataforma piorando também nos pagamentos, né? a gente tinha uma monetização por visualização tinha monetizações por likes, né? também em live acabou que ficou só os presentes, né? e tiraram tudo e acabou que ficou só os presentes tinha também as tarefas da semana que eram muito boas, né? pagavam muito bem também às vezes só por fazer live e acabou que ficou apenas os presentes só que os presentes geram 30% apenas, né? se eu ganhar mil diamantes eu ganho 300 presentes apenas passando tudo isso, né? não é só sobre isso eu tenho 53 mil seguidores no qual, né? isso é bastante, né? graças a Deus eu nunca precisei comprar nunca precisei fazer troca de seguidores essas coisas eu nunca fiz, né? entendo quem precisou fazer quem faz mas isso não gera engajamento com esses 53 mil seguidores acabou que eu não consegui tipo, eu fui tentar do ano passado pra cá conseguir um patrocínio um patrocínio não algumas parcerias de marcas, né? como a Shein como outras porque muitos criadores com muito menos seguidores que eu conseguem esse tipo de parceria mas eu não consegui porque essas marcas elas não aceitam a plataforma Quai como eu não vou dizer que eles não aceitam como uma plataforma relevante mas de certa forma me deixaram bem claro que eles aceitam no TikTok 10 mil no TikTok 10 mil no Instagram e 10 mil no YouTube eles me mandavam um produto mas no Quai não esse é mais um motivo porque minhas próximas metas esse vídeo é um vídeo importante na verdade pra mim enfim, tive um previsto aqui que a minha cadela tá meio insuportável hoje mas vamos continuar o vídeo né? que ela não para quieta porque também tá frio daí fica casa fechada ela é grande quer, né? enfim voltando esse vídeo é um vídeo muito importante pra mim porque ele também ao mesmo tempo que é uma questão chata uma questão triste, né? de tipo assim ai, deixar uma plataforma que mal bem, gente se tá ruim ou não ela me trouxe muita coisa boa também pra minha vida como também alguns estresses mas me trouxe muita coisa boa foi ela que me permitiu trabalhar com internet foi ela que me permitiu muita coisa, né? e me fez chegar a outros lugares que eu tô chegando hoje não por ela necessariamente mas ela me deu a liberdade pra eu continuar trabalhando com internet e colher, né? o que eu tô colhendo hoje de poder sair dela pra uma plataforma melhor pra outras coisas pra continuar criando muito mais aqui pro YouTube TikTok agora e outras novidades que tão vindo por aí então pra mim não é só pelo dinheiro a questão do dinheiro porque a plataforma não estava pagando bem realmente mais mas a questão também é que é uma plataforma que eu tenho 53 mil seguidores como eu falei só que ela não tá me levando pra frente com esse número é como se aquele número não valesse de nada entendeu? então devido a isso eu quero conseguir publicidade eu quero parcerias eu quero muitas outras coisas e eu comecei a testar as lives no TikTok quando começou a ficar ruim não faz nem um mês e nesse um mês eu tirei em valor muito mais do que eu tava tirando lá né já isso que eu fiquei uma semana suspenso e lá eles pagam 50% e lá o pessoal tá me seguindo no Instagram tá vendo aqui no YouTube tá baixando o Quai para me assistir no Quai então isso é um motivo assim que já esse motivo é o principal que eu tipo por que eu tô no Quai? se as pessoas do TikTok estão baixando o Quai para me ver no Quai sendo que elas podem me patrocinar no TikTok e me ver no TikTok e eu ganhar mais no TikTok e mais visibilidade por que que eu continuo no Quai? entendeu? então assim é o pessoal meus fãs né como eu tava brincando muito com essa situação vai achar que é um vídeo de palhaçada mas realmente é eu tô falando sério mesmo tá é muito sério por mais que eu esteja rindo é muito sério então assim acho que a gente sempre tem que procurar o melhor e eu não quero só ganhar dinheiro com a internet eu não quero apenas ter um número de seguidores eu quero crescer eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho eu sei que às vezes eu também não posto tantas makes mas aqui rola mais os reacts mas tá vindo make aí tá vindo bastante coisa e assim agora essa semana eu saio do Quai então quando eu postar esse vídeo provavelmente vai ser um dos dias que eu sair ou já vou ter saído e e tá vindo eu vou conseguir eu vou fazer as lives no TikTok de noite tá daí às 19 horas 8 horas quando eu quiser eu faço de dia mas eu vou tirar o dia pra gravar meus vídeos pro YouTube os vídeos pro TikTok vou continuar postando vídeos no Quai tá os vídeos vão continuar lá eu só vou parar com a live porque eu faço 3 horas de live também tem muito lá essa questão de o pessoal querer ficar entrando na live só pra pedir seguidor só pra trocar seguidor também não está me soando uma plataforma saudável também que quando eu abro lá a plataforma eu não me divirto em momento algum acho que quem ama o que faz se diverte sabe e eu abro lá é fulano falando de fulano ciclano falando de ciclano beltrano falando de beltrano então assim isso não é saudável é legal eles descobriram essa forma de engajamento agora lá que é uma forma muito antiga de ficar falando mal dos outros ou criticando o conteúdo alheio mas pra mim isso não é legal sabe é muito mais bonito tu pegar e criar teu conteúdo fazer um conteúdo por exemplo ah eu estou fazendo minhas maquiagens vou receber crítica lá por estar fazendo minha maquiagem porque o objetivo das pessoas é criticar quem está criando conteúdo lá dentro da plataforma mas botar lá em cima quem está só falando mal dos outros mas enfim esse é meu desabafo com vocês eu realmente fico muito triste porque tem um pouco né por um lado por um lado eu sei que é o melhor pra mim no momento por outro eu fico triste porque é a plataforma que me abriu as portas pra trabalhar com internet eu estava com uma loja de maquiagem tinha acabado de me formar em jornalismo larguei tudo e fui criar porque eu já queria monetizar o youtube faz muito tempo só que não tinha ocorrido ainda né então pensei ok não vou monetizar o youtube ainda mas eu vou vou começar a trabalhar com internet então e foi dando muito certo as pessoas me acolheram foi muito bacana foi uma oportunidade não não streamers né poucos streamers assim que eu falei bastante muito poucos muito raros dá pra contar nem dá pra contar nos dedos porque é muito pouco mesmo né às vezes até as pessoas que eram streamers assim acabavam indo na live pra conversar porque estava bombando depois nunca mais então assim também nunca fui dina dos outros porque eu realmente trabalho com criação de conteúdo e eu não acredito nesse formato que as pessoas veem de tipo ai tu vai no meu que eu vou no teu não tu vai no meu se tu gostar do meu se não gostar tu não precisa vir porque eu prefiro alguém que vai agregar no meu conteúdo do que alguém que vai só tá ali por tá porque eu fui no da pessoa entendeu então é isso esse é meu desabafo aqui eu vou parar com as lives no Quai e o clickbait que é tipo ah as lives no Quai vão parar daí quanto a isso eu não sei se vão parar a princípio dizem que vai ser melhor isso e aquilo mas melhor pra quem né melhor pro Quai porque pra mim não tá melhor pra mim não tá melhor pra outros criadores também não tá melhor pra maioria das pessoas não está melhor então eu acho que aí chegou esse momento né de sair de graças a Deus eu não tive que parar de trabalhar com internet porque como eu falo eu acho que eu crio um conteúdo que é muito bom né de certa forma não é ó enorme de bom porque é tudo eu que faço então acaba que né não sai naquela perfeição mas eu faço o máximo que eu posso pra entregar sempre pra vocês o melhor conteúdo que eu consigo mas então isso me abre portas porque me faz eu ter um conteúdo eu ter o que oferecer então se eu entrei no tick no segundo dia tava bombando agora eu já tô ganhando um monte de presentes eu já tô ganhando reconhecimento meus vídeos lá com menos de mil seguidores bateram mil dezoito mil quinze mil sete mil nove mil óbvio que não é todos né mas isso é normal plataforma qualquer aqui eu tenho vídeo com dez mil nove mil e vídeo com cem com cinquenta né e é isso isso vai me permitir também postar muito mais aqui no youtube me dedicar muito mais a essa plataforma que eu amo trabalhar e também vai me permitir criar muito mais conteúdo pra outras plataformas e vem muitas novidades aí também já aproveitando né esse momento vem muitas novidades aí meu quadro no spotify sai sexta já o dicas de um minuto né será liberado sexta-feira já no spotify e aqui vai ter bastante vai começar as makes eu tô com muitos produtos pra testar só que como eu tava fazendo live de noite no tiktok de manhã no quai que não rendia saia sem ânimo já e ia pra gravar vídeo pro youtube se vocês forem ver nos últimos vídeos do youtube eu tô exausto né que não é a minha forma de fazer vídeo então isso vai me permitir muita coisa até me dar uma atenção a mais pra minha cadelinha chatinha né e é isso então não é isso por isso né não é pra dar atenção eu dou um jeito de dar atenção pra ela sempre mas está me tomando muito tempo e quando a gente tem muita coisa pra fazer a gente tem que ver o que que vale a pena realmente ser feito e o que que não vale mais e eu vejo que vale muito mais o tiktok pelo reconhecimento o pessoal tá tudo me seguindo no instagram tá tudo vindo aqui no meu canal tá baixando o quai pra me ver então tipo assim não faz mais sentido eu estar no quai tá não faz mais sentido eu estar lá porque as pessoas do quai também podem ir pro tiktok né quem quiser me ver ou pode me assistir aqui no youtube então é isso não faz mais muito sentido eu estar lá e por esse motivo eu estou saindo da plataforma no sentido de live eu vou continuar postando meus vídeos mesmo que eu não ganhe nada pra isso eu vou fazer vídeo pra outra plataforma e posto lá né faço pro tiktok faço pras duas faço pra todas pro instagram e posto lá então assim vou continuar criando esse conteúdo sim pra todas as plataformas mas em vídeo e eu acho que o meu reconhecimento vai ser muito melhor em vídeos tá além de que as lives do quai nunca foram gravadas nunca são gravadas só são gravadas pra eles então eu nunca posso reaproveitar nada de conteúdo que tem lá já no tiktok eu posso pegar vários momentos e fazer cortes é tantos momentos que eu nem consegui cortar nenhum ainda porque são várias lives já que eu posso fazer uns cortezinhos e ainda não fiz mas a princípio é isso essa é minha decisão eu já queria fazer isso desde o final do ano passado eu já queria sair mas eu queria sair porque eu monetizei o youtube não foi por isso né infelizmente não saí porque eu monetizei o youtube ainda até porque como eu tava fazendo muita live no quai muita live no tiktok o tempo que eu parava pra gravar pro youtube era muito pouco então acabava que eu não conseguia realmente né dar conta de tudo isso então é isso gente vai ter mais conteúdo aqui eu vou conseguir associar mais os conteúdos fazer mais conteúdo vou engajar bastante no instagram também e vou fazer conteúdo em diversos lugares também como no spotify tá tendo no facebook vai ter em todas as plataformas só vou deixar de fazer as lives no quai isso não quer dizer que eu nunca mais vou abrir uma live no quai não isso quer dizer que eu vou parar de fazer as lives no quai de segunda a sexta talvez um dia tô com os vídeos lá postando, postando, postando abro um pouco pra conversar com as pessoas né mas as lives assim fixas eu não tenho mais interesse eu não acho que que compense né eu não sou o único criador também que tá saindo da plataforma tem vários que estão saindo então não vou ser o primeiro também não vou ser o último né é isso então obrigado a todos que assistiram minhas lives lá que participaram é graças a vocês também que eu cheguei até onde eu estou no momento e pra onde eu vou também é graças a vocês obrigado é isso se inscrevam no canal curtam, compartilhem ativem as notificações até o próximo vídeo né que vai ter muitos graças a Deus vai ter bastante conteúdo mesmo beijão e é isso gente obrigado pelo apoio nesses um ano e pouco lá dentro da plataforma e que agora no TikTok a gente bombe mais ainda chegue mais gente pra apoiar me sigam no Instagram arroba lucas underline coitinho twitter é o mesmo úster facebook lucas coitinho e o que mais? o quai né arroba lucas underline coitinho também tá e Spotify lucas coitinho também agora obrigado a todos gratidão por esse apoio em todos esses anos né esse um ano e pouco e gratidão ao pessoal do YouTube também que nunca desistiu de mim aí né dos meus vídeos e tá aí no momento na espera da minha monetização ela vai vir se Deus quiser tá é isso obrigado a todos tudo de bom pra vocês que Deus abençoe vocês um ótimo dia uma ótima noite e nos vemos em breve no próximo vídeo aqui ou em qualquer uma das outras plataformas beijão tchau